O que é isso? Muitas escolhas Escolhas difíceis, tô com medo de ser alvejado Aqui na floresta, mano, tem alguma coisa escondida O bacana desse jogo é que eu posso Explorar à vontade, então Opa Eu juro que eu vi alguma coisa brilhando Ali, talvez esteja enganado Deixa eu passar pela rua mesmo, que, né As chances de eu encontrar Eita, as chances de eu encontrar algo na rua são maiores Então vamos que vamos, continuando Uma bela estação de trem Pros irmão Olha que visão bonita Que visão não, né, que vista Incrível São exatas 7 e 4 7 e 4 Deixa eu ver pra cá o que que tem Tá bem escuro aqui, eu adoro um lugar escurinho assim Opa O cara jurava que eu vi uma caverna ali Tá meio crazy Opa, tô vendo uma casa Não cai, Alan, pelo amor de Deus Então vai ser The Vanishing of Valan Mais trem Ah, tem uma ponte pra lá, bacana Não tem trens que estavam passando aqui por um longo tempo Isso foi parte de um padrão Que padrão Large pieces of this country were thrown away Doom to become And then remain The worst versions of themselves It is all that brought Dark things grow O cara, tô gostando dessa O cara que vai falando assim, né Enquanto Bacana A trilha sonora tá espetaculosa até agora também O tema do jogo tá bacana, cara A imersão tá Bem bacana Nada aqui Aqui não entra Então eu vou ter que passar a ponte mesmo Será que rola ir pra lá? O pior é que o jogo te dá tanta liberdade Eu posso ir pra onde eu quiser Ah, eu posso ir pra lá se eu quiser Mas eu não quero Quero Pra onde que eu continuo? Acho que eu vou pra cá, né Ah, uma cidade Maravilha Olha que fofo essa árvore, cara Nossa, vai até lá embaixo Será que tem gente morando aqui? The Vanishing of Ethan Carter Eu não lembro Ah não, não é esse jogo que a cidade desaparece É o Kona Então deve ter gente morando aqui ainda Pra apreciar Paisagem Olha Cidadezinha ali Cidade não, né Vila Vilazinha Conforme o ano dá umas travadas Vai entender Tô chegando Vamos ver o que que me espera Nessa vila dos irmãos, velho Será que vai ter alguém? Não sei Olha que casa linda Caralho, velho Que legal, mano Na beira do morro, mano Parece um castelo Opa, parou a música É um sinal Cara, mas que esse jogo tá bonito Tá, hein Acho que vou botar uma foto minha nele Pra ficar mais Tá Caralho, pensei que fosse um cara Esse pedaço de pau aqui Não era Tá Eita, parece que tá abandonado, hein O que que tá acontecendo nessa cidade, minha gente O que que tá pegando aqui Uma carta Calma, eu tô com preguiça de ler a carta Não, na verdade, vamos ler, vai Vamos ver Eu 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 Summonei Summonei não, né Eu invoquei O sem osso O dos vazios Destruidor de navios E aquele que é temido pelos ventos Me ouça Grande ministro Focalor Eu desejo fazer um pacto com você Para confundir meus inimigos E proteger as minhas posses Use as portas da confusões Da confusão Para bagunçar o seu julgamento Sele o caminho com falsidade E não sei que porra é essa E permita Apenas aqueles que conseguem discernir Discernir Cada interior Verdadeiro Passar Aglon Tetragram Instagram Não, mentira Vestion Stimulation Caralho, tem outra linha essa porra Aí já acho que já é um latim, hein, mano Dá pra eu ver Beleza Então o cara tá invocando aí Só Deus sabe que caralhos Que ele tava invocando aí Só pros verdadeiros passos, né, mano Acho que ele era Futuro funkeiro Esse cara aí Só os verdadeiros O que é isso? Eita porra Calma aqui Escreveu alguma coisa Nossa, calma Eu não tenho lanterna, mano Tô tão acostumado a ter lanterna Tá Mudou, hein Swap Ah, eu escolho onde eu quero ir Mas o quê? Mas o quê? Eu transformei a sala num quarto, velho Não, vou aqui mesmo Dá pra eu descer, mano Nossa, velho O que que tá pegando? Não tô entendendo mais nada Não, vamos aqui Ah, eu voltei Eu não queria ter voltado Merda Calma Calma Não As portas desapareceram Eu queria ter Caraca, velho E agora? Não dá pra eu fazer as troca-troca mais? Puts Tava tão feliz Bacana Bom, então eu tenho que ficar esperto Que quando acontecer esses troca-troca Eu não posso fazer a troca mais de uma troca É, né? Olha, que legal O que que é aquilo? Será que dá pra eu dar um pulo aqui? Maravilha Maravilha Vamos ver que carambolas são isso É um elevador? Ih, tá quebrado o elevador Então não vai ser hoje que eu vou descer Tem um bondinho Não, é poste Que leva até ali O que que será ali, hein? Adoro Adoro o mistério Adoro Tá, rola eu ir pra lá? Não Vou pra essa casa grande aqui Vamos ver o que que tem de bom Vamos ver o que nos aguarda nessa casa Até agora um belo nada, né? Como é que eu chego ali? Ah, por aqui Maravilha Cadê? Eu quero o assassinatos, mano O sol às vezes dá umas batidas Tá abandonada, será também? Será que tá aberta, né? Onde é que eu vim parar, mano? Como que eu entro na senhora? Ah, por aqui Maravilha Parece igual As casas aqui são todas iguais, parece O que você fez? O que você se acordou? Nada Eu encontrei uma casa Eu passei nela É só isso Eu posso sentir, certo? Olha Algo, ah Algo 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 Você tem que nos ajudar. É o único jeito. Ele quer Ethan. Você está louco. Vocês foram loucos. Você está louco. Não é minha culpa. Eu não quero que isso aconteça. Entrei na casa. Visitei todos os cômodos. De acordo com os meus cálculos. Não achei mais nenhuma carta. Só me resta me retirar. Vou me retirar da casa. Do mesmo jeito que entrei pela porta. Que bom né. Eu já li. Maravilha. Agora. A questão é para onde eu vou. Tem uma porta aqui. Será que dá no mesmo local ou não? Não. Dá né. Dá. Estranho. Eu não vi aquela porta. Mas eu já vim aqui. Eu não vim aqui. Vim sim. Caralho. Ela está com problema de memória. Beleza. Agora. Eu não sei se esse jogo fica de noite. Se ficar de noite eu vou ficar meio cagaço. Né. Ah. Olha. Tem uma passagem aqui nas pedras hein. Eu acho que é um sinal. Sinal de que não tem saída. Caralho. A pior é que acho que está ficando de noite. Caralho. Pô jogo. Não fode não mano. De noite não velho. De noitinha não velho. Eu prefiro investigar de dia mesmo. Bom. Vou seguir o caminho né. Que eu posso fazer. Aconteceu nada. Ó. Tem mais uma igreja ali. Apareceu uma igreja pelo bico né. Mais uma. Porque eu não vi nenhuma. Então não faz sentido. Só curtindo a música. Andando. Curtindo a vida. Doidado. Ah. Era uma igreja mesmo hein. Mais caminho para lá. Não tem mais sangue. Não tem mais morte. Não tem mais amor. Tem túmulo. Será que dá para entrar na igrojos? Eu quero entrar na igrojos. Ih. Não dá hein. Ai. Tá fechada. Pelo menos essa porta. Não tem mais nenhuma porta. Será. Caralho. Tem túmulo mano. O que que eu vou achar nesses túmulos? É a pergunta. Opa. Dá para entrar na igreja. Quem que disse que não dava? Fui eu. Mas. Tá. Caralho. Que igreja escura velho. Nossa senhora. Não tô enxergando nada mano. Se tiver um padre aqui. Maravilha. Nada aqui. Nada aqui. Olha. Fogo hein. Vocês tão vendo? Parece fogo. Acho que eu vou ter que descer lá hein. Caralho. Tem muito fogo mano. Parece que tem várias tomas. Ah. Sangue. Sinais de luta. Várias pegadas diferentes. Sem trilha de sangue. Vítima. Assassinada. Machucada. Hum. Bom. Ah. Agora sim. Já tá falando a minha língua. Agora sim. Uma trilha. Aquela trilha de sangue bacana. Só pra dar aquele gostinho. Tá. Essas covas aqui. Tem alguma. Opa. Eita porra. Que que é isso aqui? Ah tá. Do pedreiro. Vamos lá. Tá. O carrinho de mão. Tá escrevendo mais coisa. Ah tá. Trabalho interrompido. Pilha de... Ih. Esqueci o nome disso. Tijolo. E sangue. Vamos ver. Behemian Star. Dina Corve. Asa do Corvo. Pé do Corvo. Cruz quebrada. Runa da Morte. Sacrifício pra Klepoth. Sigil. A marcação. Tá. Então essa marcação é um negócio de corvo né. Parece que é um corvo mesmo. É o pé do corvo. Será que porra que ele falou. Então deu merda aqui embaixo hein. Mas eu vou descer velho. Foda-se. Vamos que vamos. Vamos ver que eu posso encontrar. Vamos inspecionar. Vamos ver. Maçaneta. Ah. São duas maçanetas. Corvo. Ah. Tá faltando um corvo. Tem um corvo aqui. Tá faltando um corvo aqui. É corvo. Onde é que tem corvo aqui? Ali. Ah. Tem um corvo morto no chão mano. Caralho. Eu pensei que fosse o corvo da parede. Beleza. Então vou ter que voltar e pegar aquele corvo. Beleza. O corvo tá morto do lado de algum lugar. Por aqui pelo que parece. Meio que do lado de um negócio quadrado né. Cadê o corvo? Por aqui mano. Não era? Aqui. Cara. Olha. Aqui. É então. Perdi o corvo. Alguém viu um corvo por aí gente? Corvinho morto. Duro. Não. Cara. Tava perto de uns lugares assim. Veio. Esses negócios aqui. Ah. Maravilha. Tá aqui. Corvinho. Na mão. Um pouco ensanguentado. Mas isso não veio ao caso. Vamos lá. Tem que levar o corvo pra lá né. Criou eu. Única opção. Vamos ver. Beleza. Então parece que tinha alguém trabalhando aqui. Tem alguma mais pista aqui? Tem. 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 Fósforos acesos. Garrafa de óleo. Óleo derramado. Uma mancha. Uma mancha. É. É. Oil lamp. Seria. Lampião. Tá. Onde tem lampião? Eu não sei onde tem lampião. Ah tá. Tem ali. Onde é isso? Dentro de algum lugar tem um lampião. Bacana. Tá. Onde é esse lugar é a pergunta. Fica pra lá. Que seja. Tá. Beleza. Tem um lampião pra lá. Já vou. Será que eu vou precisar de um lampião? Porque tá escuro pra porra aqui. Bota o corvo. Maravilha. Tem um bagulho pra puxar aqui. Vamos ver. Eita cara. É hoje. Mais um corpo pra mim. Calma. Eu vou ver o lampião. Onde é que tá. Lampião tá pra lá. Parece que dentro de algum lugar. Maravilha. Dois corpos já hein. Que que tá pegando nessa cidade? Tá dentro de algum lugar quebrado. Será que é aqui? Pior que não parece ser aqui. Porque aqui não tá quebrado. Ah. Tá sim. Tá sim. Tá sim. Perfeito. Peguei um lampião. Peguei não né. Ainda não. Peguei agora. Maravilha. Então. Ah. Não dá pra eu subir. Beleza. Achei um lampião. Como que se desenrolou essa história né velho? Tá aí a pergunta. O bom é que até agora pra eu legendar esse jogo é tá tranquilo porque não tem muito diálogo. Então é fácil. Por isso que eu comecei legendando né. Se não né. Eu ia ficar três meses pra legendar um vídeo e ia ser meio difícil né. Beleza. Mais um corvo. É um corvo essa porra mano. Sei lá velho se é um corvo. É o porpeta da foto. Calma. Tem coisa aqui não. Vamos lá. Inspecionar. Primeira cara dele. Causa da morte. Ferida no peito. Sem sangue. Pós morte. Corte na face. Superficial. Sangramento mínimo. Sangas de... Um atacante único. Várias pessoas atacaram ele. Eu esqueci a palavra né. Que era manchas de sangue. Eu ia falar sangas de manchas. Sei lá que foi o que eu ia falar. Vamos ver a faca. Caralho. É uma faca de corvo mesmo. Então é tudo sacrifício nessa porra. Peguei. Vamos tocar. Não descobri tudo que tem pra descobrir ainda. Tá. Beleza. Pera que depois de descobrir tudo eu ainda vou ter... Ah. Tá lá. O cara tava marcando... Corvo? Carcaça de corvo? Sangue tinta? Corvos assassinados? Abertos com a faca? Tá. Então ele tava abrindo os corvos com... Ah. Com a faca. É óbvio que eu tinha. Será que foi isso? Tá. Então eu tenho... Alguém acendeu o lampião. Alguém né. Matou alguém com essa porra. Daí tem a mancha de sangue aqui. Né. Será que tem mais coisa? Tinha que descobrir de onde o cara veio. Mas... Ah não. Tem que botar o óleo... A lamparina aqui. Ah. Agora sim. Consertei. Eu acho que agora tá ok. Tem sangue aqui não. Ah. É. Eu tinha esquecido de botar a lamparina ali velho. Lampião que seja. Sim. 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 Maravilha. Vamos lá. Agora eu vou ter que descobrir a ordem. Descobri não né. Falar a ordem dos acontecimentos. E ver que porra que aconteceu aqui. Vamos lá. Vamos lá né. Bom. Então... Caralho. Não faço a menor ideia de qual seja a ordem mano. Opa. Tá. Então... Ó. O cara tá meio que com medo aqui já hein. Vamos ver aqui o que que rolou. Ó. O cara aqui já tava em choque. Ali não tem nada? Ah tá. Tem aqui. Tem dois aqui. Vamos ver. Olha. Tem coisa até aqui velho. Tá. A mulher e o cara. Tá. Aqui eles estavam conversando. Daí primeiro eles conversaram. Eles foram pra lá. Tem mais coisa pra cá? Deixa eu checar. Será que são só esses? Não. Porque acho que não deixou eu ver a ordem cronológica né. Engraçado que o lampião tava quebrado. Tem coisa aqui será? Deixa eu ver. Não. Hum. Tem mais coisa pra lá? Será que não mostra onde tem coisa faltando? Acho que não né. Acho que tá tudo ok então. Será que eu olhei todos? Acho que eu olhei todos. Acho que eu já posso mandar... Ah não. Tem um aqui. Ah. Agora sim. Tá. Então o cara tentou matar. Né. E a mina matou ele antes. Bom. Calma aí. Esse aqui foi o último. Creio eu. Primeiro eles conversaram. Primeiro eles conversaram. Certo. Depois eles foram atrás do cara. Certo. Certo. Maravilha. Até aí. Beleza né. Todo mundo concorda comigo. Tá. Aí. Eles falaram uma bosta pro cara. O cara tentou matar o irmão lá. Não. Mas aqui ela tá dando uma facada nele. E aqui tem sangue. Ah tá. Aqui esse pai ele tomou uma facada. Beleza. Daí. Aqui ele já tava zoado. Tava com uma facada no pescoço. Sei lá mano. Quatro. E aqui o último eles entrando na cova. Tem mais? Não. Vamo lá. Vamo ver se eu acertei. Nosso garoto. O Chad está colocando nosso garoto naquela criação. E o brilhante. Dando-o ao dormeiro. Para sempre. O que o diabo está acontecendo? Onde está ele? Não. Não, não, não. Errei. A primeira senha. Acho que tá certo. A primeira senha, velho. What the fuck. A primeira cronologia tá certo. Caralho, então esse é o dois mano. Não tem como. Eles indo pra cripta. É, acertei. Esquirei essas caixas antes de ele entrar. Ah, meu ar! Olha só, o cara furou. O Ethan furou. Eles estarão querendo. Chad, deixa eu ver. Pega o diabo de mim. Isso é o Dale. Ele deveria estar ajudando. O Dale é forte. Ele sempre tem sido. Você está certo. Ele é forte. É, daí ele tenta matar ele. Não. Agora tá errado. Aí, agora tá errado. Beleza. Já matei. Então, ó. Eles estavam tentando fechar o Ethan lá dentro. Esse é o quatro e aquele é o cinco. Maravilha. Tudo nos esquemas, gente. Vamos lá. Agora vamos assistir a cena se desenrolar. Vamos lá. Nosso garoto. O Chad está colocando nosso garoto na sua cripta. e o arrastando. Dando-o ao dormeiro. 永遠o. O cara estava fechando e o Ethan foi lá para o olho dele. Você sabe que isso é roto. Chad, fecha esses arrastos antes de ele sair. Ah, meu ar! Chad, deixa eu ver. Certo. 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 Ele tentou matar o Dale. Ele deveria estar ajudando. O Dale é forte. Ele sempre tem sido. Certo. Ele é forte. Pai, ele tentou matar o Dale. O pai, saia dele! Ele é seu irmão, saia dele! Saia dele! Onde ele é meu? Onde está Ethan? O que está a vida? O que está ele bem? O que está dormindo deve não dormir. O seu pai Chad está morto. Onde está ele? Ethan. Não está a luz. Ethan é nosso garoto. Pai, eu preciso entrar na mina. O que? Minha? Minha chave. Eu não tenho. Eu acho que vou usar o túnel perto do portão. Apenas... Apenas deixe a mamãe por mim, ok? Ela está enferma. Vocês estavam enfermas. O dormidor não deve dormir. Ethan distúrbido algo. O que era, ele saiu. No ar e nas minhas famílias da sua família.